E salve galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Warhammer 40k. Vamos tá levando aqui os personagens nessa missão aqui. Missãozinha básica, galera. De distorção, de limpeza, né? E vamos tá levando o nosso robôzão junto. O Paladino vai, o Tecnomarine vai, o Dreadnought vai junto, o Apotecário vai, o Bibliotecário também. E é isso, mano. Não sei se eu deveria trocar alguém aqui. Tá todo mundo forte o suficiente. Paladino. Acho que eu não vou trocar nada. Vambora, vamos só fazer a missão. GG, mano. Essa é uma daquelas missões em que o robôzão vai junto, então vai ser easy, easy, easy. Fácil, fácil, fácil pra gente. Esbigalhar os inimigos com a nossa mãozona e nossa mel tagando. GG. Hum, chegamos. O objetivo tá perto. É de caçar semente, galera. Eu pensei que fosse missão de cria da proliferação. Eu não li direito, não. Três sementes. Duas roxas, uma verde. Eu queria muito semente roxa, hein? Na verdade são quatro. Eu queria muito semente roxa, cara. Semente roxa... Era o que eu mais tava buscando recentemente. Ali vão ter alguns inimigos pra gente enfrentar. Próximo de algum tonel de tecnologia... Tecnologia alienígena. Vambora. Simbora, paladino. Por favor, não trigue combate. Não trigou. Vamos aproximar todo mundo do objetivo. Por favor, não trigue combate. Não trigue combate. Não trigue combate. Ah! Ah, vambora. O bibliotecário precisa de uma armadura melhor. Sim, senhor. A armadura que ele tá não é ruim. Mas ele precisa de uma armadura tier... Tier 3 muito melhor do que é. Ih, mano, trigou. Nossa senhora. Que loucura, cara. Olha essa merda, galera. Nossa, cara. Tem dois grupos de inimigos. Só tem robô ali, cara. Que loucura, cara. Que loucura, cara. Nossa senhora, cara. Errou, galera. Só tem Carmageddon do outro lado. Só tem robôzão. Só tem bicho roubado. Ferrou, mano. O que que eu faço aqui? Deixa eu pensar. Eu não vou conseguir telar os meus aliados pra cima daqueles bichos ali. E dar um dano suficientemente ok. Eu acho que consigo... Eu posso destruir um inimigo mecânico. Olha só. Droga, não vai matar o bicho do jeito que eu quero. É um ataque de longo alcance e movimento esse aqui. Tá, vamos vir bem aqui. Olha isso, cara. Não tem range, jogo. Não tem range pra atacar ninguém. Vamos usar uma granada de fumaça. Acredito que... Putz, sabe o que é foda, galera? A granada de fumaça ajuda. Ok. Mas esses inimigos aqui... É melhor matar. É melhor matar. Não é bom usar a granada de fumaça, não. É melhor explodir todos eles de uma vez, porque... A granada de fumaça vai proteger a gente, mas eles vão tacar coisa na gente. Não adianta. Vão tacar missão no grupo. Vai dar toda aquela merda de sempre. Ahn... Não tem o que fazer aqui, cara. O paladino pode até vir aqui pra frente, mas é capaz de agrar uma patrulha ali. Será que agra? Será? 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 Vambora. Nossa, pensei que fosse chamar a patrulha lá na frente. Vamos bufar. Eu não quero que ninguém entre aqui na área do paladino. Eu também não vou ficar usando nenhuma habilidade de movimentação. Vou dar um tiro nesse maluco. Pronto. Metade da vida do desgraçado. Toma. Vou matar esse maluco, cara. Beleza. Deu pra exterminar dois inimigos. O problema agora é o seguinte. Olha o que a gente tem aqui, cara. Esses caras aqui... Esses de trás aqui não vão conseguir atacar. Eu já tô até vendo. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou me aproximar devagar aqui. Fazer aquela aproximação devagar. E... É isso, mano. Ficou a armadura. E no próximo turno eu vou ter lá com todo mundo lá pro meio e vou fazer alguma coisa. Beleza, aflição resistida pelo robozão. Não, granada não. Filho da mãe, cara. Ainda bem que eu não fiquei próximo do paiol de munição ali, mano. Pra não tomar granada na boca. Filho da mãe. Só tem bicho forte ali, cara. Granada. Pão da hora. Caramba, cara. Acho que chega, né, jogo? Mais um, cara. Meu Deus. Beleza. Esse aí marcou. Esse aí não atacou. Ok. Atirou. Arrancou a armadura. Exauriu. Acabou, né, jogo? Chega, né? Chega. Ah, vamos lá, jogo. Ah, vamos lá, força do espírito. E... Vamos dar aquele teleporte maravilhoso aqui pro meio. Beleza, todo mundo aqui. Vem você aqui. Vem você aqui. Por que que eu não consigo finalizar esse... Vamos atirar nele, vai? Melta a gun, matou. Esse aqui é forte pra caramba, galera. Fiquei sem munição. Droga. Ah lá, eu não tô no range. Filho da mãe, cara. Não consigo chegar ali também. Não consigo chegar ali também. Lança chamas, não vai... Vai pegar nos meus amigos. Tá, vamos lá. Invasor. Invasor. Será que eu consigo explodir esse carinha aqui? Vai dar dano? Vai dar um danão. Nossa senhora. Tá bom, invasor. Acho que eu posso mandar o invasor pra cá. Pra arrancar a armadura desse grandão aqui, né? E explodir bem ali no meio. Vamo lá, invasor. Vai lá, invasor. 72 virgens, paraíso. Beleza, ele matou um e deu dano nos outros dois. Um quase morreu, né? Beleza, finaliza esse aqui. Eu sou o paladino. Pera, vamo bater nesse aqui pra roubar a semente. E vamo bufar... Esse aqui com... A sério que esse cara vai me bater ainda, mano? Tá, vamo lá. Servocrânio de cura. Pra tirar os debuffs do cara aqui. Vamos usar no outro personagem ali também. Não sei se ele vai conseguir atacar, acredito que não. Gratitude. Vem aqui você, dá um dano aqui em área. Só pra poder... Limpar, né? E ganhar um XPzinho, o robô Dreadnought. Eu sou o Death. E bufa aqui... E bufa aqui... Dano no nosso paladino. Vamo lá, paladino. Quem já tá morrendo? Será que ele finaliza com a espadada? Zap! Não finalizou, mano. Olha que sacanagem, galera. Tá me trolando o jogo. É o seguinte... Aqui a gente mata tranquilo. Vamos usar a habilidade dele de defesa. Eu pensei que ele fosse dar um crítico ali, mano. Mas ele não crita, não. Acho que duas metralhadas é esse cara que morre. É 100% de crítico, né? Uma. Duas. Morreu. Não tem demônio que vai evitar o seu destino. GG. Eu... Nossa, eu não posso nem atacar. Que merda. Tá, vamo lá. Recarrega munição. Eu posso atacar... Com isso aqui. Que é essa... Não vai nem dar dano, mano. Vamo dar uns dois tiros aqui. Esse aqui, esse aqui. Nossa, tomou crítico bonito. Esse é o seu raio. Ele tem quanto de vida? Eu não consigo finalizar. Consigo. Morre. Não tem essa de ficar atacando granada na gente, não. Não, escroto. Interrompemos o turno do maluco ali, hein? Mais ou menos interrompido, né? Porque ele atacou a gente ainda. O Caramageddon fez alguma coisa ali. O robô que não deu pra ver. Teleportação desabilitada por cinco turnos. Ah, jogo. Tá de sacanagem comigo, né? Apareceu uma nova patrulha ali. O teleporte foi desabilitado. Esse jogo é troll demais. Tá bom. Alguém vai tomar um tiro nessa região aqui. Se ficar parado aqui, pelo que eu tô vendo. Vai, cadê? Por que que isso aqui tá aparecendo? Alguém marcou essa área pra ser bombardeado. Aparentemente. Vamos vir pra cá. Não é uma boa ideia, porque tem munição aqui. A gente pode só morrer. Atira. Como a gente dá 100% de crítico, vale a pena dar esse disparo aqui. Vamos vir pra cá. Bate aqui. Caramba, mano. Paladino é bom demais, galera. Jogar essa tampa de... Jogar a tampa de bueiro aqui nos três aqui. Vai pegar nos três, mano. Vai lá, Paladino. Taca o frisbee, Paladino. Taca ali o frisbee nos inimigos. Acho que é melhor eu me bufar, né? Na verdade, eu vou usar essa habilidade aqui, porque eu ganho mais armadura do que se eu me bufar normal. Isso vai ser feito. Eu posso arrancar a vida daqueles inimigos ali, ou eu posso só atirar nesse daqui. Acho que eu vou atirar só no de cima. Se eu conseguir finalizar aquele lá de cima, eu vou ficar feliz. Nossa, não vai dar pra finalizar ninguém, não. Agora que eu tô vendo, cara. Ah, mano. Vamos recarregar, vai. Minhas armas estão prontas. É isso que me irrita, né? Em algumas missões, cara. Eu vou passar. Algumas missões, os inimigos estão tão juntinhos um do outro. E fica trigando merda toda hora. Toda hora acontece besteira. Beleza, o bombardeio caiu bem ali. Nossa, era um... Ah, era um inimigo. Eu não tinha me lembrado. Caramba, hein, maluco. Direto no nosso Tecno Marine. Empurramos... Ah, cancelamos a ação do maluco. Slyther. 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 Caramba, mano Meus servidores públicos Eu perdi meus servidores Pensa a missão sem sofrer ferimentos críticos Os servidores contam Como se fossem servidores Ah, tá de sacanagem o jogo Eu não tinha ideia disso Os servidores contam Como se fosse uma morte Olha só Destrói a unidade mecânica De uma vez Ah, cara, isso é sacanagem, mano Os meus servidores foram destruídos Eu não consegui completar a missão De requisições Consegui a requisição da missão Sacanagem Eu não sabia que os servidores contavam como Como personagens Droga Eu sabia que eles contavam como unidades Tanto contam como unidades Que quando o inimigo vai atacar Ele pode atacar os seus servidores No processo Mas aí é sacanagem, não Perder os servidores é sacanagem Quer dizer, perder o objetivo da missão Trollagem, mano Trollagem Agora eu nem sei se eu vou pra cima Porque tem uma bagulha bem ali Pode ser que dê merda aí pra cima, né Sim, venha Eu tô com medo de ir pra cima E intrigar aquela patrulha bem ali, cara Droga, cara Vamos fazer o seguinte At once Então vamos usar isso aqui Eu sou o Eferion Mata um dele Nossa, vai reviver ainda, mano Que jogo troll, cara Vai reviver ainda o carinha ali Vamos lá, curar o nosso Personagem aqui Que tá preso aqui no canto Melhor curar ele do que deixar Do que deixar Deus dará, coitado Fazer aquele overwatch aqui Talvez um ou outro inimigo Passe por aqui Pelo cone de visão do médico Morreu Aê, matamos o cara O mago da peste Tentou ser espertinho E morreu Defendi Vai lá, maluco Vou defender de novo Nossa, ele não bateu Eu acho que eu só defendo uma vez, né Pra eu defender de novo Eu teria que ter o cristalzinho Que faz As habilidades automáticas Terem 50% de chance De acontecer mais uma vez Eu acho Uma porrada Vai, se aproxima do Tecno Marine Aí, pra você ver Vamos safe Ah, mano Mas todo mundo ganhou Outros 5 de armadura Tá de sacanagem o jogo Olha o que o jogo fez com a gente, cara Vamos lá Inferno Pronto Arranca a armadura de todo mundo Nessa merda Tem pena, não Toma Minha arma está vazia Vamo lá Será que esse cara vai defender, Paladino? Sacanagem, mano Vamo lá, Paladino Morreu, não defendeu, não Podia ter defendido, mas não morreu Não defendeu Será que esse daqui vai defender, mano? Morreu Defende não, mano Ah, defendeu Filho da mãe A gente tem que tentar, né? Nunca se sabe Pronto, finaliza Os outros não vão reviver Esse daí não vai reviver Só os que estão ali Pega aqui Purifica Cara, eu vou bater nesse maluco Será que eu consigo matar ele na porrada? Ah, não quero arriscar, não Vai, toma tiro Eu podia arriscar, né? Matar ele na porrada Pra recuperar ponto, mas Não vale a pena, não Olha como a missão fica Mais lenta Sem teleporte, né? Agora, olha o que vai acontecer Eu não posso teleportar Tem duas sementes ainda Uma pra lá Uma pra cá E aí? Vamo ter que ir pra cima dessas sementes Vamo trigar o inimigo aqui Mais um combate Nossa, olha aquilo, cara É um boi, cara Meu irmão Olha o rabo do bicho Semente azul, semente roxa Maravilha O problema desse bicho aqui Que vai pular na gente É o seguinte Vem aqui paladino Paladino vem aqui em cima Faz aqui o perímetro Perímetro da desgraça Defende aqui o local Ah, meu Deus do céu Ah, pra cá não tem nada Acho que é bom a gente ir pra cá Vamo lá com o nosso robôzão Esse aqui não morre Esse aqui não morre Esse aqui não morre Acho que nenhum dos dois morre aqui, né? Vamo atirar aqui É muita armadura, cara Os inimigos sofreram mutação E ganharam mais armadura Pronto Ainda bem que eu tô usando a Meltagun A Meltagun é tipo a melhor arma do jogo Nesse momento aqui Vamo vir aqui pro nosso Tecnomarine Tecnomarine Atirar nesse aqui vai dar merda Vamo atirar no explosivo Pronto Não vale a pena nem atirar naquele bicho Ah, sofreu mutação Não acredito, cara Eu pensei que atirar Atirar no negócio ali Não fosse fazer mutação nele Tá bom, tem aqui Vamos usar o Servocranio Extrator E dar essa semente Seed Extracted Vamo lá Vou pegar a semente aqui em cima Pra gente recuperar algum ponto de determinação Já que a gente não pode teleportar A gente vai ter que dar dano nos inimigos Se esse bicho der o salto mortal no meio dos dois ali Eu vou... Deu salto Nossa Paladino, paladino Ah, meu irmão Vai bater em quem agora? Vai bater em ninguém Deu só o salto mortal dele Ok, acabou A gente se deu bem aqui, cara Nos demos bem, galera Nos demos bem Bom, a gente pode atordoar você e você Vou atordoar você Atordoation Atordoa você também Pra deixar de ser trouxa Esmaga Dreadnought Esmagation Vem aqui Eu estou aqui para servir Executa esse idiota aqui Eu tenho direitos humanos Não tem Cria de Norgul Agora finaliza esse aqui também Ah, tem meu direito É só um pote de manteiga Cala a boca Pronto Agora vem aqui Armas arcanas Bufa O cara aqui que dá sempre crítico Olha lá, paladino Eu estou com 4 pontos, cara Vou dar só a queima-roupa Vou dar só a tiro A queima-roupa aqui, mano Nossa Não dá Pera aí Não posso dar tiro A queima-roupa Vou ter que arrancar a armadura Se eu ficar dando tiro A queima-roupa Ele vai A armadura dele vai ficar infinita, né Porque eu ignoro a armadura Agora eu posso dar mais uma A queima-roupa Vai lá Sofre tua mutação aí, idiota Regeneração atro... Meu Deus do céu Restaura a parte do corpo Eu acho que a gente vai ter que Atordoar ele, né Toma Vou dar uns... Nossa senhora, cara Que bicho forte na porra, cara Olha como é que ele está ficando, galera Ele está virando Leo Stronda É o Bambam, mano Pronto Vamos finalizar Vou finalizar Vou finalizar esse bicho, mano Tá virando Bambam Leo Stronda Essa porra Ih, não tem como atordoar, não Matar A gente atordoa Mas não tem como... É... Não tem como matar ele Execução não funciona nesse bicho Meu irmão Toma crítico Só consigo matar ele na porrada Vamos lá Cacete, cara Caralho Quantidade de bicho Vou te contar, irmão A quantidade de inimigo aqui nessa parte Vamos lá Vai defender esse cara aqui Defender um ataque meu Sacanagem, hein Vamos lá com o nosso... Médico Será que a gente consegue finalizar esse cara aqui? Num turno só? Acho que é impossível Eu acho que é impossível Vamos usar a defesa Que se ele andar Ele vai ser empurrado E ele vai fazer menos coisas Ele vai... Ele vai, sei lá Só dar um tapa em alguém Põe empurrado Põe empurrado pra longe O Paladino jogou ele pro outro lado Arranco a armadura do nosso personagem Mais só Não deu dano nenhum Maravilha Caramba, mano Nossa, mais uma... Olha isso, cara Áreas que desabilitam armas de longo alcance Esse jogo é troll demais, mano As ordens Rearmada Finaliza, né? Acabou Eu queria upar o Paladino Eu queria upar o nosso Paladino E eu meio que consegui Pegar XP suficiente pro próximo nível, eu acredito Agora falta mais uma semente ali Vamos lá At once Yo, come on Taking position At once Unleash me For your brothers Se embora Não vai trigar nada Porque tá longe, acredito eu Aê Tá longe Caramba Então, analisando o que aconteceu no começo da missão envolvendo servidores públicos A vida deles é importante Olha só Não é porque eles são apenas servidores públicos do nosso Tecno Marine E eles merecem ser descartados Assim que nem Eu fazia com eles Mas a gente perdeu os servidores Atrapalhou a gente para um caramba, galera Será que eu consigo chargar ele lá pro meio? Vamos vir pra cá? Porque aí eu trigo os inimigos no meio da animação Pronto E eu recupero o ponto ainda Vamos lá Não dá pra acertar ninguém aqui Dá pra dar o charge mais uma vez Nossa, mas eu não acerto quem eu quero Olha que sacanagem Vamos ver o que? Olha isso, caralho Eu acerto ninguém que eu quero Vai ter que ser ali Vou ter que passar pela frente Do bicho ali Eu não consigo acertar esse cara aqui Se eu atirar eu vou perder vida, inclusive Vamos lá Vamos lá Sim, comandor Sim, comandor Vamos ter lá aqui, mano Vamos ter lá aqui, mano Estamos bem, estamos safe Estamos safe e sound aqui Posso bater nesse maluco aqui Posso virar nos caras ali Eu vou bater nesse maluco aqui, mano Toma Toma Será que mais uma mata? Vai ter que usar a distorção Pronto, esse porcão Esse porcão, esse gordão Ele é muito chato Então é bom sempre finalizar ele Morre Portais vão aparecer agora No problem, a gente dá conta de tudo isso aí Agora o robôzão tá livre pra atacar Olha, os portais são mais inteligentes agora, né? Eles tão meio que aparecendo na nossa frente Ao invés de aparecer longe E eles tão aparecendo meio simétricos Beleza, mudou a maneira como os caras Spawnam os portais dessas missões Atordoamento Vai matar, não tem o que fazer, não Mata Agora é só a gente aguentar, galera Agora é só a gente aguentar os portais Tem mais uns inimigos aqui Vou bater Esses dois tem que morrer, cara Agora que eu tô vendo aqui, ó O tanto O tanto de perigo que esses inimigos aqui Eles são aqueles Que tem a mel tagando Eles são bem fortes Vamos bater Eu acho que dois tiros eu mato Toma É, mano, dois tirinhos morrem Vai gritar Ahn, pra qual lado a gente vem? Acho que esse lado aqui é melhor Vamos vim pra cá Desse lado aqui é os dois portais ali Então, mas parece que O cenário tá a nosso favor ali Tem mais cobertura Desse lado a gente vai ter problema Beleza Um Carmageddon e um Peladão O que vai sair do outro Um cinéfilo E dois malucos Não tem problema Um gordinho do machado Esses aí a gente fica longe Esses aí eu não sei se eu consigo dar conta, não Tá muito longe Ah, cara Não Mais cinco de armadura Tá de sacanagem, né Ah, cara Tá de sacanagem o jogo Não é possível, cara Eu vou fazer isso aqui, cara Eu vou vim pra cá É o jeito A gente corre Eu dei o crente que eu ia matar os inimigos Porque não é possível que o jogo ia bufá-los com cinco de armadura Jogo troll do cacete Pronto, mete tiro nos dois e arranca a armadura Fui trollado, hein, galera Entrolado no nível Tá dando Mata aqui Bom, o que que eu faço agora? Vamos bufar você Armas arcanas Tá bufadão Finaliza esse maluco aqui Cara, o que será? Morreu Morreu Pensei que ele fosse defender o ataque Por isso que me deu a dúvida se eu atacava ou não Pra cá eu não vou Eu vou flanquear esses caras aqui, galera Vou usar o nosso doutor Vou usar o nosso doutor pra flanquear os caras Servocrânio por esse paladino aqui Eu acho que eles Ou eles vão direto no robô, eles vão direto no Tecnomarine Vou farmadura aqui Não dá pra acertar, não dá pra acertar aqui, não dá pra acertar ninguém aqui, ninguém, 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 ninguém Vamos lá Avança Eu tô numa linha de tiro arriscado aqui, né Boa Caramba, mano Não vou conseguir matar esse cara que não Que droga, galera Agora que eu vi, eu tô com um tiro só Vamos fazer o seguinte Vamos proteger os aliados com granada de fumaça aqui, né Pronto, protege os caras Eles vão tacar granada na gente, muito provável Vão bater no robô e vão tacar granada ali Nossa, toda a armadura foi embora já, praticamente Eu vou te ver novamente, novamente Avança Nossa, arrancou Filho da mãe, cara Silencio todo mundo Granada Ah, não, esse aqui é o da peste Beleza Pensei que fosse uma meltagana Ah, não faz nada não, Carmageddon Vai embora Ah, não deu dano no robôzão porque ele é muito forte Nossa, cara Beleza Nossa, mais três titano Os inimigos quando morrem explodem agora causando dano Aí é foda, né Aí é insanidade completa do jogo O jogo é... Esse jogo tá insano Nossa, agora que eu tô pensando, cara Que passiva OP essa daí de morrer e explodir em área Vamos dar dano aqui Nossa Pensei que fosse uma explosãozinha Não, é bem forte, cara Tá bom, vamos lá Tem que recuperar Munição aqui Vai dar pra dar dois tiros nos inimigos Vou me posicionar bem aqui Posiciona aqui Esse aqui Esse aqui eu não sei se vale a pena, cara Acho que vale a pena, vai Vale a pena acertar o grandão ali Uai, só deu pra ter um... Droga Eu andei, né Agora que eu vi Eu estou aqui, senhor Vou pensar aqui Deixa eu charjar aqui e vir pra cima Olha, não tem como, cara Ai, que jogo troll, cara Eu só queria charjar e chegar nos lugares Eu só queria chegar nos lugares Mais rápido, mamãe Vou acertar esse aqui Vamos lá Dá pra finalizar esse cara aqui com o paladino Morra Nossa, eu perdi vida Não tem problema, não Vamos usar o servo-crânio aqui Não tem problema em finalizar os inimigos com quem tem armadura Porque aí eles não perdem vida Minha wrath é restaurada, irmão Tenho três pontos ainda, cara Três pontinhos O que dá pra fazer? Isso vai ser feito Atira ali embaixo Tá, vamos lá Mercúrio Não dá pra usar Mercúrio no robô Droga Droga Explodiu em área de novo Caramba, mano Ahn, ok Teleporte não vai rolar, né Eu não posso atirar Olha isso, cara Eu vou santificar minhas ruas Que tristeza Vamos vir aqui Paladino Usa arma arcana nesse maluco aqui Eu duvido que eu vou dar um dano bom aqui Vou dar um dano merda aqui Nem vida atirou Tirou umas armaduras Mas o cara continuou com a vida cheia Beleza O robôzão vai voltar baixo Com a vida abaixo A gente vai ter que curar o robôzão Nossa, apanhou Encheu a vida com os cadáveres Filho da mãe, cara Ae, voltou o base Caramba, hein Eu queria curar o robôzão antes da missão acabar Mas não deu Vamos lá O que é isso? 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 O Paladino está aqui. O Paladino pode usar Psycannon. Eu vou tirar isso dele. Eu vou tirar isso dele. Não é boa, galera. Não, 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 não. Eu vou tirar isso do Paladino. Eu vou tirar, depois eu vou resetar o Paladino. O Fúria Ancestral é uma habilidade em área. Muito, muito boa. Vamos pegar essas passivas aqui. Vamos lá, robôzão. O robôzão está vindo cá para baixo para a gente pegar a habilidade de Multimelta, né? Eu me lembro de ter pego. Beleza. Multimelta destrói qualquer cover. GG. Eita, tosse, carai. Bom, deu tudo certo, galera. Vamos botar para reparar o nosso robô aqui, que ele vai ficar um tempo sem lutar, né? Vai lá. Pronto. Está no reparo. E é isso, cara. Estamos quase terminando aqui a pesquisa da dominação do Kader, que só leva a 14 dias. Essa missão foi feita aqui no fundão. Tem uma aqui para a gente fazer com a fragata. Vamos mandar com a fragata destacada. Não tem como ainda. Vamos encerrar o vídeo mandando os recrutos a fazer missão? Vamos lá. Ah, a fragata já foi destacada para aquela missão, se eu não me engano. Vamos ver o que vai dar? Vamos ver se a gente consegue fazer ela ou não. Tem uma nave ali no meio. Talvez a fragata corra risco de fazer a missão. Talvez ela tome tiro. Não sei, mano. Vamos ver. Nossa, vai dar merda, galera. Ih, vai dar merda. Uma fragata na outra. Quer ver? Ah, não. Deu certo. Vamos lá. Vamos ver se os nossos recrutos vão concluir a missão que eu mandei eles fazerem bonitinha. Para a gente fechar o vídeo com chave de ouro. Libres malhos. Ah, tinha que terminar essa parada aqui, né? Aprimoramento. Velocidade de construção. Não. Isso é chato. Vamos pegar nível bélico maior dos canhões. Pronto, para a gente não ter mais medo. Vamos lá. Aê, vitória. Ninguém caiu. GG, mano. Resultado da missão. Resultado da missão. Diminuiu a corrupção. Alguém o pôr de nível? Expurgador. Purificador o pôr de nível. Purificador é o nosso lancha-chama. Vamos lá. Vamos lá. Purificador granadeiro. GG, mano. É isso, galera. Sobrou essa missão aqui no cantão. Não tem como chegar. Impossível. A corrupção vai se espalhar para cá e para cá. E obrigado por terem assistido, mano. Daqui a quatro dias eles subjugam o Kadex. Que a dominação dele termina. E a gente vai fazer a missão final do game, né? Provavelmente. Obrigado por terem assistido. E falou. Imperador protege, galera. The Emperor protects. Tchau.